Olha aí o poder de compra, 46, 60, 44, 48, mano... Eu acredito que é valor de carro popular no Brasil, né Geraldo? Com certeza, 46 mil... Que nós ganhamos em dólar aqui, né? Sei lá, eu acho que nem um Gol não é mais. Um Gol, esses carros mais comuns aí, lógico que muita gente vai falar Ah, mas se converter vai dar 300 mil. Mas o que é, Fabrício? Nós ganhamos em dólar e vamos gastar em dólar. A gente não reveste, você tá com a mentalidade de Brasil ainda. Isso. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Viver na América. Vocês estão no melhor conteúdo dos Estados Unidos. E se o seu sonho for vir para esse país abençoado, maravilhoso, top, você está no canal, certo? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês preços de caminhonetes, as caminhonetes mais compradas pelos piões de obras aqui nos Estados Unidos. Dá uma olhada nessa sequência. Olha o tanto de caminhonete. Nós vamos mostrar todas e vamos falar o preço que custa aqui, facilidade de comprar, quanto que tem que dar de entrada em média, o que é que precisa, porque hoje eu estou aqui na cidade de Malden, no estado de Massachusetts. Estou aqui na loja da AGM Auroceios, na melhor loja aqui da região, que eu sempre recomendo vocês. E eu estou aqui com uma construtora de vendas que chama Fabrícia. Tudo bem, Fabrícia? Olá pessoal, tudo bem, Geraldo? Fabrícia, você está ficando famosa aqui nesses vídeos, hein? O pessoal está te reconhecendo na rua, não está? Olha já, viu? Mas graças ao Geraldo. Ah, vi você com o Geraldo. Fala para a galera aí o seu Instagram, então, se o pessoal quiser te seguir. Fabrícia FABR. Para quem quiser me seguir, vai lá. Lá no Instagram, né? A gente está seguindo o modelo. Show de bola. Então você trabalha aqui na AGM quanto tempo? Seis anos vai fazer agora. Seis anos, cara. Olha que top, hein? É uma loja conceituada. Eu estou aqui há sete, só um ano que eu fiquei fora da AGM. Mas é uma loja que passa credibilidade, ela é o pós-venda maravilhoso. Então, assim, não é aquela questão que a gente vende um carro para você e esquece. Não, a AGM te dá todo o suporte. É por isso que eu estou há seis anos com ela. Show de bola. Então, o que nós vamos fazer agora, Fabrício? Vamos mostrar preço de caminhonete. Eu vou começar mostrando aqui. E a gente vai falando preço, valor, ano. Para vocês terem uma noção. Gostou? Já se inscreva no canal, porque todos os dias tem vídeos que vão te ajudar e vão agregar na sua vida para você chegar aqui nos Estados Unidos. Deixa um like que é combustível para eu fazer mais vídeos. E lá no Instagram, siga a Fabrícia, ela já falou. Vou deixar aqui embaixo também. E Geralda Afonso, Underline, usa para vocês me acompanharem mais. Hoje está um dia bem nublado, né, Fabrício? Está chovendo. Hoje está um dia chuvoso. Olha só. O verno batendo nas portas. Cinzenta. Agora acabou o calor. Calor. Acabou. Por isso que nós vamos mostrar as caminhonetes hoje, porque é a hora de amolar o machado, gente. Não deixa para a última hora, porque esse ano promete levar muito. Sério? Muito. A previsão é essa. Então não deixa para a última hora para comprar sua caminhonete. Caraca, daqui a uns dias isso aqui vai estar tudo branco de neve. E aí, caminhonete é a melhor opção, é a melhor saída para quem trabalha na construção, para quem quer passear, ter um carro utilitário. Realmente, caminhonete é uma ótima opção. Então, Fabrício, nós vamos mostrar essas duas. Elas são iguais, praticamente? Sim, todas elas são 2019, são a 250, é um carro excelente para neve, para raspar neve, para fazer flower. E o valor praticamente é o mesmo, né? Sim, o preço das duas são o mesmo. Pera aí, não fala não. Eu vou mostrar elas agora. Olha só, vamos mostrar por fora primeiro, depois eu vou mostrar essa aqui por dentro, que elas são semelhantes. Essa aqui é uma Superdutch 2000 e... Quanto? Dezenove? 2019, XLT. XLT, olha aí, a versão mais completa. Mano, tamanho de caminhonete, olha. F250 Superdutch, vamos mostrar lá a traseira delas. Caminhonete aqui, gente, é muito acessível, viu? Olha a carroceria delas aqui. Aqui, olha. 4x4, off-road. Olha isso. Superdutch. Show de bola. Ford. Vamos mostrar por dentro dela para vocês verem. Olha as rodas dela aqui, olha. Aro 18. Aro 18, as rodas. As duas tem a janelinha aqui de fora. Tem esse suporte aqui para subir. Olha só por trás dela o espaço. Olha o espação, gente. Teto solar duplo. Olha. Quase um panorâmico praticamente. Vamos mostrar por dentro dela agora. Tem o código aqui, retrovisor bem grande. Olha isso. O banco automático aqui, que dá para chegar para trás. Previsão que tem, mano. Olha isso. Realmente é uma caminhonete excelente para peão. E vocês sabiam que os peões aqui, que trabalham com obra, com carpintaria, com piso, com pintura, eles compram muito essa caminhonete aqui, não é, Fabrícia? Geraldo, essa caminhonete aqui, por ela ser a 250, esse período é a mais procurada pelo fato que ela é a que suporta, né, trabalho aí da plau e de neve. Então a procura dela é maravilhosa. É um carro aí líder de mercado, uma marca nacional, custo e benefício excelente. E já começou, viu, a procura, porque o pessoal já começou colocado nas hallways aí que vai precisar muito desse carro nesse período para ajudar o governo, né? Então, gente... É, realmente o cara pode fazer dinheiro com essa caminhonete. Ele pode colocar uma plauer, que é aquela spas que fica aqui na frente, e pode ganhar dinheiro rapando neve. Porque aqui em Massachusetts neva muito, neva muito. Então, o que a galera faz? Eles compram a plauer e instala aqui, ó, e aí vai trabalhar rapando neve na rua, talvez para o governo, porque tem ano que nem o próprio governo consegue rapar as neves da cidade, e particular nas garagens do povo. E aí, porque, na realidade, nós sabemos que o pessoal, o dono de construção, nesse período, dia que neva muito, muitas vezes eles não vão trabalhar na obra. Sim. Mas aí, já é um outro... eles ganham muito dinheiro com a plau. Então, por isso que, nessa época, nesse período, se vende muito. E quantos que valem essas duas, o valor delas? Nossa, gente, o preço está excelente por ser um carro 250, uma 250, 2019. Olha o preço, 44.990. Nossa, as duas, semelhantes, o mesmo preço? O mesmo preço, o mesmo ano. 44.995. Olha aí, gente, as duas, preta, do mesmo jeito. E como que faz se o cara quiser comprar? O que é que precisa e qual o documento, Fabrícia? Sem burocracia nenhuma, a EGM está aqui para te ajudar, para facilitar a negociação. Somente a sua carteira de habilitação, podendo ser do país, de origem, ou aqui, de qualquer estado dos Estados Unidos. Tem que estar válida, né? Sim, tem que estar válida. Mas também, se você não tiver carteira, você pode estar financiando no seu nome e registrando o nome de um terceiro. O banco é bem flexível com essa questão aí. Certo. Passaporte, comprovante de endereço, gente. E aí, mais ou menos, a entrada, em média, 20% do valor? Essa média de 20%, se você já tiver um score muito bom aí, já trabalhado o seu score, talvez até menos. E se você tiver um social, até, às vezes, 100%. Certo. E aí, o pessoal facilita na entrada, aqui vocês, ajuda as pessoas brasileiras, né? Sim, e a EGM, deixando bem claro, ela é Premier. Então, assim, ela ajuda bastante. Realmente, tem moral no banco, né? Sim. São mais de 14 anos de loja, gente. Então, vocês vão estar na loja correta. E agora, vamos mostrar essa Chevrolet Z71. Essa aqui, qual que é a One dela, Fabrícia? Ela é 2019. Essa deve ser uma série de 6 anos. 2019. Caraca, linda demais. Olha as rodas pretas. Sim, olha a cor desse carro. Que diferente, né? É. Bem cinza, chumbo, né? É. Tem esse detalhe aqui, ó. Z71. Vamos mostrar aqui a traseira dela. Olha que top. Ó. Trail Boss. Silverado. Chevrolet Silverado aí. Vamos mostrar aqui dentro dela. Ó, a maçaneta dela preta. Caraca, mano. Completassa. Ó. Ela não tem o teto solar, mas tem muito espaço. Tudo completa, gente. 4x4. Ó o volante com os comandos aqui. Tem essa opção aqui de colocar trailer lá atrás, né? Tem luz aqui no fundo. E essa aqui, ela é de 6 lugares, né, Fabrício? Sim. Você vê que você pode estar utilizando como console aqui. 6 lugares. E pode estar utilizando também com o terceiro assento. Então, são 6 lugares. Legal. Puxou aqui. Ainda tem um espação aqui. Realmente, muito top. Essa Silverado aqui. quer saber o valor dela. Vou ficar de cara. O que você me fala? Excelente. Quanto? 2x71. Carro bem assim, completo. Marca nacional. 48.995. Caraca. 2.020? 2.019. 2.019. E olha, Geraldo, é muito importante ressaltar que a EGM, esse mês, tem mil dólares de cashback. Pra você utilizar tanto na entrada, como nos packs, fica seu, né? Aí, galera, vocês vêm aqui. Além de serem meus inscritos, vai ganhar uma opção especial, um brinde. E ainda vai ganhar mil dólares pra você usar tanto na entrada, quanto no abatimento das parcelas, com acessório. Enfim, muitas coisas. Então, agora vamos pra essa GMC branca, mano. Essa aqui, qual que é ela? É a Sierra, não é? Essa é a Sierra. A Sierra GMC. Esse carro tá muito bonito. 6.2 V8, meu amigo. Olha aí. V8. Só faltou ser a diesel. O acabamento dela é diferencial. Olha aí. As rodas, mano. Ela é AT4, é uma versão bem diferenciada, bem especial. Galera, e pião compra essas caminhonetes mesmo, gente. O cara que trabalha na obra, na construção, o recorde de venda aqui da GM, eu perguntei eles, são para pessoas que trabalham na construção. Por quê? Uma caminhonete dessa aqui é 4x4, aguenta a pancada, aguenta o dia a dia. Ó, ela tem câmera de ré dupla. Olha lá. Tá vendo? Câmera de ré dupla ali. Então, a maioria das pessoas que trabalham na obra compra. Vem aqui e financia. Por quê? É um investimento. É um investimento que ele vai fazer. Ele vai usar tanto para o passeio, para a família. Ó. Tanto para trabalho. Aí, teto solar. Olha o volante. Volantão aqui. É muito alto essa caminhonete, mano. Dá uma visão excelente para você. E é uma bruta, né, mano? Força bruta. Banco de couro. Os detalhes aí, ó. AT4. Show de bola. Completassa. Eu quero saber o preço. Vai deixando aí nos comentários quais dessas caminhonetes vocês estão curtindo mais. E se um dia, qual que você compraria? Eu sei que no Brasil é quase impossível um trabalhador de obra comprar uma caminhonete dessa. Sim, aqui não precisa ser dono de companhia. Você sabe, né, Geraldo? Você trabalha na obra porque você tem que levar seus materiais de trabalho, seus instrumentos. Isso. É um carro que te proporciona. Na realidade, o carro, como eu sempre digo, ele aqui é um instrumento de trabalho. É um carro que, gente, em vez dele tirar dinheiro, ele vai trazer para dentro de casa. E é um preço assim. Então, o pessoal já trabalha, ganha um pouquinho mais. Que é um carro que vai te proporcionar. Essa daqui, o preço dela. Quanto? R$ 60.995. Não, essa aí está especial, mano. Por ela CV8, 6.2. Ela é show demais. R$ 60.995. Financiado, você vai pagar aí parcelas pequenas e suaves. E ela vai continuar te dando dinheiro. Tanto na obra, na construção, tanto na limpeza de neve. E tanto em trabalhos que você pode usar a carroceria ali tranquilamente. E se você é um carro semi-nundo, Geraldo, o banco te proporciona até um ano a mais de financiamento. Porque é uma 2020, 2019. Então, você vai aí, por exemplo, em vez de 5 anos, você paga em 6 anos. Sim. Não significa que você vai ficar 6 anos com esse carro, gente. Você pode trocar depois de 2, 3, né? 2 anos, 3 anos. Você troca seu carro. E ainda pega um outro carro melhor ainda, com a cartela baixa. E essa aqui é uma das mais comuns, é a F-150. A plátina é completaça. Olha aí. Todas são 4x4, viu, gente? Câmera de ré. Olha aí. Carroceria. Choveu bastante. Encheu de água aí. Olha a bandeirona dos Estados Unidos, gente. O que é isso? Vamos ver aqui dentro. Espaço está pouco, mas dá para ver. Olha aí o painel. Ford aqui, nos Estados Unidos, é top demais. Essa aqui é 6 lugares também, olha. Olha lá atrás, lá. Espaço. Aí também o interior dela, tela de multimídia. Completaça, mano. Essa aqui, para um cara iniciar, está top, de bom tamanho, né? Sim. Esse carro aqui, Geraldo, é uma 2020. 2020? Ford. 150XLT, que é a versão inicial. Depois da versão inicial, nós vamos estar falando da intermediária, que é a Lariat. Certo. E a Lariat vai vir a Platinum, mas todas são excelentes. Por exemplo, a XLT, você pode ir colocando os kits, os pacotes nela, e ela fica tanto quanto completa como a outra. Qual que é o valor dela? Essa está com preço excelente, gente. Quanto? Ela está R$46.995. R$46.000 para uma caminhonete 2020, galera? Comenta aí, comenta aí o que os Estados Unidos oferecem, mano. Cara, não tem como. Você paga R$46.000 numa caminhonete dessa. Olha aí o poder de compra. R$46.000, R$60.000, R$44.000, R$48.000. Mano... Eu acredito que é valor de carro popular no Brasil, né, Geraldo? Com certeza, R$46.000. Que nós ganhamos em dólares aqui, né? Sei lá. Eu acho que nem um Gol não é mais. Um Gol... É... Esses carros mais comuns aí. Lógico que muita gente vai falar, ah, mas se converter vai dar R$300.000. Mas o que é, Fabrício? Nós ganhamos em dólar e vamos gastar em dólar. A gente não reveste. Você está com a mentalidade de Brasil ainda. Isso. E aqui embaixo, galera, vai ficar todos os dados da GM. Tanto caminhonete que eu mostro também, tanto carros que eu vou gravar vídeos ali de carros que recém-chegados compram, de SUV, que é aqueles carros para família de sete lugares. Então, aqui, está aqui o telefone. Embaixo também vai ter Instagram, contato. Aqui em Massachusetts, chegou a GM. É o lugar que os meus inscritos vão ter benefícios para comprar o seu carro. E agora vamos mostrar essa última aqui, que é uma Ford Superdutch. Essa é a F250. É a Ariat, que é 2019 Ford F250 Lariat. Essa é a intermediária. Nossa, cara, olha aí que tamanho. Para quem trabalha em companhia e quer colocar Plower também, ou você não tem nem companhia, mas você quer, entendeu? Se encaixar numa empresa para ir para Plower, é um carro excelente. Olha aí as rodas dela, que top, mano. Dá um giro aqui. Olha o tamanho da marca da Ford. E todos os carros são sem acidentes. Sim, todos com acidentes, linha azul. Carfex limpo, né? Carfex clean, que a gente fala aqui. Olha a Lariat. Olha aí, mano. A força bruta dessa caminhonete. Todas são 4x4, né, Fabrício? Todas 4x4. Olha aí. Quando eu morar num estado onde neva bastante, a gente compra as caminhonetes 4x4. No seu estado isso já não é requisito, porque lá não neva... É, lá na Flórida não neva e é bem plana as ruas. É. Aqui tem muito morro e tem a neve também, né? Olha o tamanho do retrovisor, cara, desse caminhonete. Que que é isso? Olha aí. Vamos ver agora por dentro dela. Caraca, que altura, mano. Ah, tem uns detalhes aqui, ó. Olha isso. Ela é bem alta essa aqui, ó. Ela é. É porque ela é 250 também, né? Lariat é a versão mais completa. Olha isso. Vou até subir aqui, galera. Nossa. Eu fico bonito demais aqui dentro, velho. Ó. Ó a visão que nós temos aqui. Cara do céu, é muita... Muito conforto. Muito luxo. Fabrício, quanto que tá essa aqui? Vamos falar pro povo aqui mesmo. Gente, o preço dessa caminhonete tá excelente. Ela é uma Lariat 2019. Ela tá custando apenas R$44.995. Caraca, só isso? Só isso. Ué, ela... Ela tá do mesmo preço dessa aqui, parece? Da... Quase? Quase o mesmo preço. Quase o mesmo preço. Então, um pouco mais pra ser... Né? A 2020. Uhum. Caraca, gente. Olha aí. R$40 aí? R$4.995. R$44.000 numa F250. R$45.000, gente, é o local onde você encontra os carros com preços excelentes. Então, não perca tempo. Não vai na concorrência, vai direto pra R$1.000. É, antes de você comprar em qualquer outro lugar, mano, passa aqui, porque realmente aqui vai sair negócio. Eles vão te dar possibilidades e condições, porque a gente entende a comunidade brasileira, sabe, que o pessoal precisa trabalhar, precisa comprar, principalmente recém-chegado. Então, realmente, pode confiar aqui que eles entendem você que vai chegar e você que está aqui. E você que quer trocar o seu carro, você já tem um carro, eles também pegam o seu na troca de entrada e financia qualquer outro desse aqui, ó. Olha aí, ó. Tem Sonata, tem Mercedes, tem Honda Civic, tem Corolla, tem um monte de opção. Então, fica aqui em Malden, é só chegar aqui, falar com a Fabrícia, falar com a galera ali, que sai negócio. Não é não, Fabrícia? Sim, não perca tempo, ficar andando de um lado pro outro, você já sabe onde encontrar e se você falar, eu vim através do Geraldo, você vai ter um desconto diferencial. O que é isso? Será que eu tenho moral aqui ou não? Então tá aí, Fabrícia, muito obrigado. Muito obrigado aí por você ter participado do vídeo. Se inscreva no canal, gente, porque todos os dias tem conteúdo pra ajudar vocês. Espero que vocês tenham gostado, mete o dedão no like aí e no mais, tamo junto, até a próxima, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho